Arthur Melho, aqui em S57. Como seria um encontro que eu sou entre Mighty Morphin Power Rangers e o Homem-Aranha do Top Maguire? Ia ser bem peculiar, pra dizer o mínimo. Como seriam os vilões clássicos do Homem-Aranha, só que na versão Spider-Man ou Homem-Aranha japonês? Eu não consigo imaginar, porque é um negócio tão fora da caixa que fica difícil imaginar. Você ficou sabendo do lançamento do Homem-Aranha Ultimate, no qual o universo de Jupiter é feliz, casado com a Mergeny, com filhos, e ele só se torna Homem-Aranha depois de adulto? Sim, eu fiquei sabendo e parece bem interessante essa abordagem. Eduardo MR1, cadê? Qual vilão de anime você acha que não deveria ter redenção e por quê? Eu acho que o Obito, pois além dele ter cometido genocídio, ele tentou matar o Naruto ainda bebê. Cara, eu concordo contigo, o Obito é um que não deveria ter tido redenção. Eu queria poder falar outro, mas geralmente os animes acabam desenvolvendo muito bem vilões pra que eles tenham uma redenção, ou quando o vilão não tem nenhum time de redenção, eles decidem que ele não vai ter redenção. Então eu não consigo lembrar outro caso que não deveria ter tido redenção. Sim, J.E., na sua opinião, quais são os três melhores e os três piores plot twists nas seguintes categorias? Filmes, séries, séries animadas, filmes animados, animes, HQs, games, livros, pés. Tem que dizer a obra, de onde vem o plot twist, e tem que dizer o porquê você colocou na lista, tanto dos melhores quanto dos piores. Os melhores plot twists em filmes acabam sendo Império Contra-Ataca, Clube da Luta e O Sexto Sentido. Já os piores são O Número 23, Homem de Ferro 3 e Truque de Mestre. Das séries acaba sendo Flash, Game of Thrones e Mr. Robot. Agora os piores acabam sendo Doctor Who, Buffer, Caça Vampiros e Game of Thrones. Das séries animadas, os melhores plot twists são Rick and Mort, Steven Universe e Star Wars Wars do Mal. Já os piores acabam sendo Avatar à Lenda de Aang, Os Simpsons e Os Sábados Secretos. Os melhores plot twists em filmes animais acabam sendo Toy Story 2, Mãos S.A. e Megamente. Já os piores é Ruby Marinho, Viva a Vida é uma Festa e Zootopia. Os melhores plot twists de animes é Naruto, Berserkera e Bakugan. Já os piores é Erased, Mirai Nikki e Shingeki no Kyojin. Os melhores plot twists de histórias em quadrinhos é Mapone, A Filha do Demolidor com a Viúva Negra. O Avatar do Verde é o Monstro do Pântano na DC Comics. E Cagliosto é o Kain nas histórias do Spawn. Já os piores acabam sendo Pietro e Wanda não são mais mutantes, que essa cena de Chris de Identidade é a ex-esposa do Átomo e que o Wolverine é um lupino. Os melhores plot twists de games acabam sendo Immortals Fenyx, Rise and Silent Hill 2, Shadow of Colosso. Já os piores plot twists acabam ficando para Bioshock Infinite, Bionic Commando e Twelve Minutes. Enquanto que os melhores plot twists em livros acabam sendo The Wife Between Us, Good Girls e Dom Casmurro. Já os piores plot twists acabam sendo The House Across the Lake, Black Moon e Wonder Star. Eu sei que você queria que eu justificasse o motivo do plot twist, mas infelizmente não dá pra justificar com tantas perguntas que eu tenho que responder. Tatsukano Amasura, 2320. Se você fosse fazer uma saga de Ares e de Zeus em Sensei, como seria? Eu acho que eu já respondi essa pergunta. Se você acha que teria como Kevin de Ben 10 conseguir absorver, não sei se a palavra que escolhi está certa. As armaduras de Sensei pode ser dos Cavaleiros de Atena ou de outros Exércitos Divinos? Sim, ele consegue absorver. Giantube, 2024. O que você achou do fim da Cartoon Network Studios? Triste? Simplesmente triste. Joaquim Afonso e Luca, 1894. O Homem de Féu venceria o Batman com a armadura Hellbat? Bom, se ele estiver com preparo, sim. Quais são os defeitos de Vingadores Ultimato, na sua opinião? Muito fanservice, você precisa de muita bagagem pra conseguir explicar. As piadinhas que ficam bem deslocadas. Sem falar dos furos de roteiro de Viagem no Tempo e de outras alternativas que eles podiam ter tido em relação ao Thanos, que acaba ficando numa mísera preguiça lá, porque o Doutor Estranho falou Eu vi não sei quantas possibilidades e todos nós perdemos, exceto uma. Eu sei que isso, entre aspas, justifica por que eles não tiveram outras alternativas, mas é meio broxante só resumir a isso. Qual diretor e roteirista seria legal em Thor 5? Quem poderia ser o vilão desse filme? O vilão desse filme que pra mim resta é só o Mangog, porque eu acho que ele seria aquela força imparável, aquele terror supremo. E um bom diretor, talvez o Guilherme Del Toro, que ele conseguiria captar a aura mais fantasiosa, mística, e até mesmo um pouco de terror pra esse personagem. Como seria Amor e Trovão se tivesse adaptado o gore fielmente, que nem nas HQs? Você acha que o filme poderia ser muito mais longo, adaptasse fielmente o gore sem ser 1h59 de duração? Talvez, e talvez fosse um filme bem mais reflexivo, que levanta questões sobre religião, sobre fé, e também trairia um dos melhores e mais complexos vilões que a Marvel já apresentou em seus filmes. Cite 5 HQs da Marvel que o Peter Jackson poderia adaptar. Homem-Aranha, Novos Mutantes, Doutor Estranho, Eternos, Thor. Como o Batman com preparo venceria o Goku, o Naruto e o Madara. Bem, o do Goku ele poderia usar gás sonífero, ou ainda por sim usar o plano de contingência que ele tem contra a Mulher Maravilha, de colocar ele pra lutar contra um inimigo invisível, e já que o Goku é muito competitivo e não se rende a um embate, ele lutaria até cansar e perder suas energias. O Naruto também poderia ser algo tipo gás sonífero, toxinas, mas eu acho que a melhor forma do Naruto seria alguma coisa que desestabilizasse a ligação dele com a Kurama. O Madara também poderia ser utilizado tipo gás sonífero, toxinas, ilusões, mas se for aquela versão tipo dos 6 caminhos, aí precisaria de algo poderoso, tipo sei lá, vácuo, colocar ele num vácuo com o qual ele não poderia respirar, ou simplesmente ele não conseguir sair. Bem, a docinha ia gostar do Wolverine, a florzinha ia apreciar a liderança dele, mas nem tanto assim, os métodos já lindinha, talvez fosse que tivesse uma certa antipatia, mas com o passar do tempo ela ia ver que no fundo ele tem um coração bonzinho, agora o macaco louco, eu imagino que ele só ia temer bastante o Wolverine, porque ele é bem perigoso. O ele ia achar bem interessante o Wolverine, principalmente tentar usar o modo animal dele contra as minas superpoderosas. Os meninos herdeiros iam gostar bastante, porque o Wolverine é demais, é super másculo, é épico. Como o Homem de Ferro com preparo venceria a Mulher Maravilha, poderia usar o plano de contingência do Batman, por exemplo, colocando contra um inimigo invisível, e fazendo com que ela lutasse, aproveitando a sua competitividade, e fazendo com que ela tivesse um maneirismo, ou simplesmente se cansasse, ou usar as armas e artefatos da Mulher Maravilha contra ela mesmo, como por exemplo, o Laço da Verdade, que já demonstrou ser capaz de prender até mesmo a própria Mulher Maravilha, e mesmo que ela consiga se soltar, o Laço está conectado com os poderes dela, então ela enfraqueceria bastante. Se o Poseidon de Shumatsu no Valkyria chamasse o Dungai de Verme, subestimasse ele, como seria a reação do Dungai, e o que o Dungai faria com o Poseidon? Bem, ele tentaria partir pra cima, mas eu acho que o Poseidon ainda poderia vencê-lo. Quem você acha mais arrogante? Poseidon de Shumatsu no Valkyria, ou Bakugou de Boku no Hiro? E por que você acha? O Bakugou porque, bem, ele não é nem o herói mais poderoso do seu universo, e não se garante com muitos inimigos, enquanto o Poseidon é um deus e ainda pode vencer uma galerinha. Tatsuka Masura, 2320. Qual é o live action que você mais gosta e você menos gosta? O live action que eu mais gosto é Malévola, já um que eu não gosto muito é o live action do Rei Leão. Qual a sua opinião sobre a galera, que ainda fica insistindo em dizer que o nível de poder dos personagens, Sensei renome tipo multiverso, caramba, sendo que isso é hipérbole a maioria das coisas que eles dizem ser feitas. E o pior, que isso ainda é usado como spin-offs não canônicos como argumentos. Eu acho meio ridículo, porque eles querem a todo custo nivelar os personagens de Sensei com outros personagens que são realmente poderosos. O que você acha de Looney Tunes Cartoons? Eu gosto bastante. O que pretende fazer agora que a primeira versão do Mickey Mouse se tornou domínio público, mas é aquele Mickey do barco a vapor? Primeiro, não pretendo fazer nada com o Mickey. Segundo, bem, a gente não pode utilizar ainda. Só nos Estados Unidos que ele caiu em domínio público, mas aqui no Brasil não caiu, porque as nossas leis de domínio público levam em conta 75 anos após a morte do autor. E o Walt Disney morreu no ano de 1966, ou seja, na atual conjuntura só fazem 58 anos que o Walt Disney morreu. Então a gente só vai poder utilizar essa versão do Mickey mais ou menos em 2041, mas eu acho que dá pra driblar isso, eu não tenho certeza. Heliocêntrico XD. O que aconteceria se uma pessoa hiperativa consumisse energético? Ela ficaria bem elétrica. Arthur Melho, aqui em 57. Os Luans voltaram da morte em No Way Home, voltaram para o universo principal do Toby ou do Andrew, ou para ramificações desse universo. Eu acho que para ramificações, mas eu entendo a sua dúvida porque o filme não explica absolutamente nada e deixa um monte de furo e perguntas em aberto. Globo da Terra TV. Você prefere ficar ao lado dos nerdolas ou dos lacrolas? Eu tento ficar neutro, mas eu fico mais ao lado dos nerdolas, mais por conta deles serem mais coerentes que os lacrolas, as críticas deles são muito semelhantes ao que eu acredito. Claro que eu não concordo 100%, mas tem coisa que eu realmente defendo e acredito. E a maioria dos nerdolas que é história boa, uma história divertida, uma história cativante. Não somos forçados a ter que colocar uma minoria, se a gente colocar é porque a gente quer, não porque a gente quer lacrar. Blue A New World. Em uma luta entre Darkseid e Doomsday, quem ganharia? Cara, já aconteceu essa luta, foi uma luta bem sanguinolenta. O Doomsday parece que chegou a vencer e até mesmo colocou medo no tirão de Apocalypse. Heliocêntrico XD. O que faltou no retrospectivo de 2023 do canal Nostalgia? Faltaram um monte de coisas na realidade. Faltou, por exemplo, cancelamentos tipo do Davy Jones ou do Cartunizando, ou no mínimo um foco maior no cancelamento do Haluk, não ter colocado ele apenas como easter egg. Faltou o caso da Blaze. Faltou o caso da Choquei. Faltou coisas do governo, como por exemplo a Janja ter tirado o sal das enchentes lá no sul. Faltou citar que a gente bateu o recorde de queimados na Amazônia e que a gente não batia desde 1986, se não me engano, ou que o presidente se recusou a comprar a vacina de Dengue. E por conta disso também batemos recorde de pessoas que perderam a vida graças à Dengue. Não citou que o presidente disse que todo videogame ensina a matar e não tem videogame que fala sobre amor. Deve ter outra coisa que também falaram nesse governo ou na oposição, mas eu sinceramente já esqueci. Esqueleto, VT, na sua opinião, qual seria o vilão mais forte da Disney? Eu acho que é o Jafar Gênio. Eu sinceramente estou com expectativa até bem alta. Acho que o The Batman 2 pode ser melhor que o Cavaleiro das Trevas? Poder até pode, mas eu não sei se vai. Você acha que a academia do Oscar é baba-ovo da Disney? Claro. Na sua opinião, qual é a pior adaptação de um anime em live action? Ah, tem vários, tipo Death Note da Netflix, Dragon Ball Evolution. Cvirus Corrompido Original 13. Pra você, quais são os stands mais bonitos e o mais feio? G4C, Star Platinum, Wonder of You e Killer Queen pra mim são os mais bonitos. Agora, os mais feios é uns genéricos, como por exemplo o Vanilla Ice Cream ou aquele que é um tumor, sabe? Já usou o character IA? Se não, recomendo usar. É um app que você pode conversar com o personagem de animes, desenhos, filmes, etc. em IA. Eu não, nunca usei. Já assistiu o anime Girl and Pazer? Não. De Antube 2024. Você gostaria de um crossover de Sonic e Ben 10? Talvez. Eu, sinceramente, não sou tão apegado a crossover. FiestaDalmatas101. Se você tivesse a capacidade de reescrever a história, que mudanças você faria? Tem várias, como por exemplo, excluir a Segunda Guerra Mundial, apagar o Holocausto, o Holodomô. Dan Solarverse 5681. Já teve vontade de conhecer algum país da América do Sul? Não.